o meio do caminho e aí fica forte né fica sem graça a ideia era fazer pelo menos um vídeo investigando achando e matando o cara porque assim fica difícil se cair de novo aqui eu deixo para amanhã porque vou ficar fazendo isso tudo picotado 11 minutos de vídeo é bom que eu vejo o contato que não caiu quanto tempo eu gasto em média para fazer um bagulho também dos vídeos e ver se cara a pena e se eu fizer um vídeo matando a ordem inteira um vídeo só às vezes o cara que está procurando um vídeo para achar um protista um cara da ordem específico para perder tempo foi sony e cadê o cemitério o cemitério do monastério junto à costas do o cemitério do próprio monastério deve ser perdeu se me virem não vai ser bonito o cemitério um não cemitério do monastério daquele nunca se sabe se tem cruz e tudo que é cato na praia que não vai ser eu vou ter umas criptas aí dentro da pedra quem sabe eu soube aqui se eu vou ter uma eu soube aqui se eu vou ter uma O que está aí lá embaixo? Ah, naquela cruzada. Se não, eu invado o monastério. Todo mundo. Esse cemitério vai aumentar bastante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um segundo! Poxa, era ele! Não fui na cagada! Vamos embora! Tome na tripa! Tome na tripa! Não choro as vidas perdidas em troca da caridade obtida! Que pena já foi! Qual seria o próximo? Costa Leste vai ficar muito curto! Mais vezes mesmo! No final desse vídeo! Não, por favor!